Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Altitude. Estamos na aula 36, são 36 semanas que a gente está sem falhar. Toda quinta-feira às 16 horas nós temos uma live no YouTube para tratar de algum tema relacionado ao seu crescimento pessoal, seu crescimento financeiro, crescimento profissional, crescimento espiritual, ou seja, em alguma área da sua vida. E hoje nós estamos aqui para uma das aulas mais pedidas, uma daquelas aulas que o pessoal vive me pedindo. Amon, como que você aprende tão rápido e de forma tão consistente? Quais são as suas técnicas de aprendizado? Como você se tornou um autodidata e como é que você usa a internet para aprender essa tonelada de informação que você aprende todo mês, toda semana, enfim? Então eu decidi criar essa aula, 11 técnicas para você aprender e crescer, intelectualmente. É isso que o pessoal estava me pedindo. Ramon, como que eu cresço, desenvolvo o meu intelecto? Como que eu amplio o meu conhecimento, a cultura? Conheço mais sobre as áreas de interesse? Como que eu faço para me colocar num estado constante de aprendizado? Como eu aprendo a disciplina do autoaprendizado? E hoje eu vou ensinar a você algumas das técnicas que eu uso. E você não vai gastar absolutamente nada, são técnicas que você vai usar praticamente na internet, no seu computador, para você se colocar em estado acelerado de aprendizado na matéria que você desejar. Só para falar para vocês, essa aula de hoje, essa aula 36, é uma aula que eu pré-gravei. Tanto é que eu acordei cedo, estou com o olho meio inchado ainda. Então eu peço que você releve isso, porque eu não queria deixar. Logo que veio a ideia da aula, eu fui correr para preparar, fiquei uma hora planejando a pauta, escolhi 11 das técnicas que eu mais utilizo. Então não repare se eu estiver aí com a voz um pouco diferente ou com o meu olho um pouco inchado. O que importa de fato é a gente cair no conteúdo. Para a gente não se alongar e ir direto para o conteúdo, na verdade, antes de ir para o conteúdo, eu quero dizer que nós estamos aqui toda quinta-feira no YouTube, sem falta, toda quinta, às 16 horas, para uma aula para o seu crescimento pessoal. Esse é o nosso objetivo, compartilhar. Eu estou compartilhando a minha trajetória, todas as técnicas, os conhecimentos, os meus princípios, os valores, o que eu aplico na minha vida, nos meus negócios, na minha família. Enfim, eu compartilho coisas que vão inspirar, que podem inspirar você a ser uma pessoa melhor, a se desenvolver. Então, toda quinta-feira no YouTube, às 16 horas. E também você, então, assina o canal, se você não é assinante, para você não perder as próximas aulas. E também você pode assinar a Altitude. A Altitude, na verdade, é a nossa comunidade. Comunidade de assinantes, onde a gente coloca todas as aulas exclusivas, onde eu dou mentoria, onde eu respondo as suas dúvidas, onde você pode ser mentoreado por mim e pela minha equipe, onde a gente está construindo uma vibrante comunidade que está crescendo em todas as áreas, em todos os aspectos, desenvolvendo em todos os aspectos da sua vida. Então, a Altitude nada mais é do que o lugar perfeito para o seu crescimento pessoal. Tá bom? Então, para você saber mais sobre a Altitude, deixa eu só ver aqui se... Aí, acho que fica melhor assim. Para você saber mais sobre a Altitude, entra nesse endereço aqui, http2. Na verdade, só isso aqui já dá. Você copiar isso aqui, bit.ly barra quero altitude. Isso vai ser levado ou para a página de inscrição ou para a lista de espera, caso a Altitude esteja lotada e não tenha vagas disponíveis. Aí, você simplesmente coloca o seu e-mail. Inclusive, eu acho que agora... Deixa eu só ver como é que está agora. Ó, no exato momento... Ah, é porque aqui eu estou como admin do meu próprio site, então a página está aberta para mim. Mas, normalmente, lista... Deixa eu só ver se eu consigo acessar a lista de espera. Ah, não. Deixa aqui... Não vou mostrar isso agora. Você pode se deparar com a página de lista de espera. Se aparecer lá a página de lista de espera, você clica no botão, deixa o seu e-mail e aí eu vou poder avisar você quando abre as inscrições. Provavelmente, agora em fevereiro, nós vamos abrir novas vagas, então você vai poder entrar e participar. Então, vamos lá, gente. Sem muitas delongas, vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu vou numerar os pontos aqui, mas nem todos os pontos eu vou numerar corretamente, mas são em torno de 11, talvez até 11, 12, 13, 14, 15 técnicas. Eu sempre acabo falando mais do que eu prometo, então não se apegue muito à numeração. Mas a primeira coisa que eu acho que você tem que entender sobre o aprendizado, quando você quer... Como aprender rápido, de forma efetiva, gratuita, sem sair de casa, usando seu computador? Essa é a pergunta que o pessoal me faz. Como que eu cheguei... Eu não me considero nenhum gênio, nem nada disso, mas eu sou uma pessoa muito aplicada aos estudos. E as pessoas sempre me perguntam, como que você assimila tanta informação, como que você estuda, como que você lê um livro, quais são os sites na internet que você usa? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o ambiente. O ambiente que você está, ele deve ser moldado, devagarinho, ele deve ser moldado para se tornar um ambiente de aprendizado. O seu escritório, o seu quarto, a sua casa, o seu computador, tudo aquilo que você usa. Sabe aquelas pessoas que quando vão aprender inglês, elas anotam nos papeizinhos, de repente os objetos, começam a colar papeizinhos nos objetos. Só geladeira, fogão, computador, e aí começam a colocar nomes nos objetos. Fork, knife, freezer, computer, o que mais? Earphones, watch. E aí, começa a colocar por tudo e a pessoa acaba aprendendo. Isso ajuda, auxilia a pessoa a memorizar, expandir o vocabulário de inglês e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa é você começar a pensar no que pode mudar no seu ambiente para inspirá-lo a estudar ou para ajudar a... Gente, deixa eu só colocar aqui para ele focar no parágrafo que deve ficar melhor. Ajudar você a assimilar informação. Então, desde você colocar papelzinho, desde você deixar o caderno, o livro sempre aberto, desde você comprar uma boa poltrona, como eu comprei uma boa poltrona ali atrás para que eu sentasse com o meu Kindle, com meus livros e pudesse me sentir num lugar agradável para a leitura, desde fazer um cafezinho, desde preparar um local para os estudos, desde preparar o seu computador, desde comprar um aplicativo. Ó, aí nós já estaríamos gastando, né? Você pode baixar aplicativos gratuitos. Vamos manter sempre no campo do gratuito, só para a gente cumprir o que prometeu na headline dessa aula, né? Ou seja, tudo vale para você modificar o ambiente, tornar um ambiente mais inspirador para os seus estudos. Eu chamei um marceneiro, fiz uma estante aqui, ampliei a minha estante, na verdade, para colocar mais livros, porque ela era bem pequena. Então, agora eu consigo colocar mais livros, agora eu consigo separar e organizar melhor meus livros. Então, talvez o que você esteja precisando é um pouco de organização no seu ambiente, é que o seu ambiente se torne mais inspirador para os seus estudos, para o seu crescimento intelectual. Então, tudo o que eu posso fazer no meu escritório, tudo o que eu posso fazer na minha casa, que venha me ajudar, me inspirar, e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui, eu faço. E esse eu acho que é o ponto de partida, é começar a pensar um pouquinho fora da caixa e ver que, de fato, talvez você não esteja estudando, porque você não preparou o ambiente, o ambiente não é acolhedor, o ambiente, na verdade, está todo preparado para distrair você e tirar você do seu crescimento. A segunda coisa é você ir ao Google e ler. Ler alguns textos a respeito do autoaprendizado, a respeito de ser autodidata, e conhecer os primeiros sites, os primeiros artigos sobre o tema. Se você nunca se deparou com isso, ou nunca fez esse tipo de pesquisa, talvez seja melhor você, antes de eu compartilhar os próximos itens, esse item é um item que vai preparar você para os próximos itens que virão. Então, o que eu faria? Se você quer, de fato, ser uma pessoa que cresce intelectualmente muito mais rápido do que está crescendo hoje e quer aprender a que isso seja uma constância na sua vida, eu dedicaria duas, três horas, no mínimo, lendo alguns artigos sobre isso. E a forma como que eu faço é ir ao Google e procurar como aprender sozinho, como aprender de graça na internet, como ser autodidata. É claro que ser autodidata vem um pouco de ser natural da pessoa, pode ser uma habilidade inata, mas isso também pode ser desenvolvido em quem não nasceu com essa facilidade. Não que você vai ser... É igual o futebol. Tem gente que parece que nasceu para o futebol e tem gente que parece que tem que treinar a vida inteira para ser mediano no futebol. E ok, e todos os dois chegaram nos seus objetivos. Talvez você não quer ser um professor de filosofia, você não quer ser um PhD. Então, você pode desenvolver um pouco desse autodidatismo e sair desse estado que você está hoje. Não precisa, não é necessário que você seja um gênio, assim como eu não sou. Eu tive que desenvolver o gosto pelo estudo, o gosto pela leitura. Eu tive que desenvolver isso, de ser um autodidata praticamente sozinho no meu quarto. Eu fui forçando, forçando. A curiosidade me levou a buscar as informações sozinho. Então, você vai... Como ser um autodidata, só quis fazer essa observação. Como ser um autodidata. E aí, eu quero fazer aqui para você... Eu quero fazer um exemplo aqui. Como aprender pela internet de graça. Até essa busca minha, ela já estava praticamente salva, né? Porque eu já fiz essa pergunta anteriormente para o Google. E aí, você vai começar a se deparar com sites para você aprender de graça, né? Você vai começar... Olha só. 10 sites em português para você aprender de graça. 10 sites para você aprender de graça. Como aprender qualquer coisa pela internet. Então, é legal não só sites, páginas que vão trazer uma lista de sites, mas também um artigo explicando como você vai estudar, quais são as melhores abordagens, como aprender qualquer coisa de graça pela internet. Uma reportagem da época negócios. Então, provavelmente, a pessoa aqui vai dar várias dicas. Eu já cliquei, como você pode ver aqui na busca. Está roxinho, né? Quer dizer que eu já cliquei nesse link. Os 36 melhores sites para aprender algo novo. Curso básico de redes e internet grátis. 10 coisas interessantes que você pode aprender de graça. E aí vai. Como aprender inglês e tudo mais, tá? Então, se você clicar aqui, vamos pegar um artigo qualquer. O primeiro que eu vi aqui, eu cliquei. Tem toda uma explicação de como começar a conformar a sua mente, a se conformar a um novo hábito que você vai adquirir, de começar a aprender pela internet, aprender através do seu computador. Aqui tem alguns sites em inglês aqui, mas é só como exemplo. Você vai achar site em todos os idiomas, especialmente em português, que é o nosso, e é o que provavelmente você está interessado. Para aprender um novo idioma, para a euforia da ficção. Olha só. Para o beabá da programação, para uma iniciação em temas complexos. Olha só que legal. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, só para você ter uma ideia, hoje eu faço uma faculdade à distância. Sem sair de casa, eu faço sociologia. Já estou na metade do meu curso de sociologia. Já sou formado em administração. Estou fazendo sociologia. Provavelmente farei filosofia e depois provavelmente a teologia novamente. O que isso quer dizer? O que eu demoraria 5, 6 anos, talvez saindo de casa e pegando o trânsito, indo para uma faculdade, e hoje eu faço um curso desse, reconhecido pelo MEC, pego meu diploma, aprendo em casa, e às vezes até extraio mais, porque eu consigo depois, com as próximas técnicas que eu vou mostrar, absorver muito mais do que se eu estivesse em sala de aula. Eu consigo fazer isso em 3 anos, que hoje é praticamente uma faculdade à distância. você consegue fazer em 3 anos. Então, está aqui. Eu só queria mostrar para você esse item número 2. Você vá para o Google, aproveite que o Google é gratuito. Deixa eu só voltar o meu mouse aqui. Aproveite que o Google é gratuito e tire umas 2, 3 horas para ler tudo o que você pode sobre como ser um autodidata, quais são os melhores sites, sites reconhecidos, dos sites já mais famosos, sites de perguntas e respostas, e tudo mais. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Depois disso, vamos fechar aqui, vamos voltar para o meu, para o nosso rascunho. Depois de você começar a preparar o ambiente, dar uma olhada em como estudar, conhecer um pouco desse universo, eu creio que chegou a hora de você definir as áreas de estudo do seu interesse, ou seja, aquilo que você quer de fato aprender. Não se trata só de aprender qualquer coisa, sair aprendendo. Todo dia você entra em um site diferente, estuda um tema diferente, de forma não organizada, isso não vai funcionar. ou você até pode aprender, mas você não vai conseguir criar uma ideia mais aprofundada sobre determinado tema. É melhor você focar num tema, depois foca num outro tema. Ah, eu quero estudar a Revolução Francesa. Ah, eu quero estudar Google, anúncios no Google. Eu quero estudar como liderar equipes. É melhor que você dedique um tempo, uma semana, um mês, em torno de um determinado assunto, pra depois você ir pro próximo. Vou dar um exemplo pra você. Eu decidi, agora no momento eu tô estudando o Antigo Testamento. Eu decidi focar no Antigo Testamento. Então eu não posso ler o Novo Testamento. Faz um mês e meio que eu só tô lendo livros, artigos, versículos, os próprios textos, tô lendo a própria Bíblia, só no Antigo Testamento. Quando eu vou pro YouTube, eu procuro cronologia do Antigo Testamento, Contexto do Antigo Testamento, Contexto de cada livro, Contexto de cada personagem bíblico, mas tudo do Antigo Testamento. Por quê? Porque eu quero me aprofundar, eu quero criar mais raízes no Antigo Testamento. Agora você pode aplicar isso pra sua área de interesse. De repente você precisa estudar empreendedorismo, como gerenciar uma empresa, como abrir uma empresa, como fazer anúncios na internet, como liderar uma equipe, como liderar um ministério, como liderar pessoas, como ser mentoreado por alguém, como crescer em sabedoria, como estudar provérbios. Eu não sei como estudar a Bíblia, eu não sei o que você deseja estudar, matemática, artes, eu não sei. Eu só sei que a melhor coisa vai ser você definir, você definir as áreas de estudo primeiro e pode ser em ordem. Então, vamos supor, vamos colocar aqui, qual é a minha área de estudo hoje? Então, Antigo Testamento, ok? Eu também estou estudando Sociologia, beleza? Vamos colocar aqui que esse é o tema 1 e o tema 2. Então, eu estou agora estudando Antigo Testamento e Sociologia, porque eu estou fazendo faculdade. Mas os meus temas de interesse, vamos colocar aqui, tema 3, temas 3, que são os temas que eu estudo também com frequência. Filosofia, Teologia, eu estudo Marketing também, gosto muito de estudar Marketing e por aí vai, tá? Então, aqui estão as áreas, é muito importante você delimitar as áreas do seu aprendizado, que você quer aprender e dentro das áreas, as sub-áreas, os sub-nichos, por exemplo, dentro de Antigo Testamento, vamos supor que eu quero só estudar o livro de Josué, vamos supor que eu quero só estudar a Lei Mosaica. Então, eu posso ficar um mês em cima da Lei Mosaica, quero entender a Lei de Moisés. Na Sociologia, eu quero estudar Emily Durkheim, que é um dos maiores autores, fundadores da Sociologia. Eu quero estudar o tema do trabalho na Sociologia, eu quero estudar o tema da família. Então, eu posso focar isso e criar meio que um cronograma de aprendizado, tá? Então, até vou dar uma dica para você, crie um cronograma. Como eu fiz, por exemplo, janeiro, nós estamos em janeiro. Janeiro, eu estou estudando o Antigo Testamento, ok? E fevereiro, eu vou começar a estudar de novo a história de Cristo. Só a história de Cristo. Então, eu fico só nos quatro evangelhos, eu leio livros, como eu tenho ali atrás, eu vou na minha estante, vou pegar só livros sobre Cristo, Cristo histórico, quem foi Cristo, a vida de Cristo, a cronologia da vida de Cristo e tudo mais, os ensinamentos e vou estudar Cristo. depois eu posso voltar para estudar, por exemplo, um pouco de filosofia grega, sabe? E aí, março. Não precisa ser por mês certinho, tá? Às vezes, por exemplo, você precisa dominar só um tema, por exemplo, liderar pequenos grupos, tá? É um tema, beleza, pequeno, que você pode tirar uma semana para estudar sobre isso, ler vários artigos, ler um livro, nem que seja um livro mais fininho, mas de um grande autor na área, ver alguns vídeos no YouTube e você vai meio que já arranhar a superfície do que é liderar pequenos grupos e, de repente, aquilo é o que é necessário para o que você precisa, tá bom? Então, eu também olho muito a minha necessidade do que eu preciso em determinado conhecimento. Às vezes, eu vou preparar uma mensagem para dar na igreja ou em algum curso da igreja ou em alguma aula aqui para você e eu estudo o necessário para poder fazer as pessoas entenderem a ideia que eu quero passar. Mas vamos lá. Estamos, então, agora... Estamos... Estamos... Estamos agora ainda, acho que, para o item 4 ou 5. Vamos lá. Eu não estou numerando para a gente não focar muito na numeração. Uma outra coisa é criar um banco de dados de sites favoritos. Você pode... Na verdade, isso aqui é a sua... Vamos colocar aqui base de pesquisa. É você... O seguinte, depois que você delimitou os sites que você... Os sites não, os assuntos que você quer estudar, você vai ao Google fazer algumas pesquisas de sites que vão ter dicionários, que vão ter enciclopédias ou que vão ser sites de perguntas e respostas ou de gráficos sobre aquele tema. Então, vamos supor, eu quero estudar novo... Antigo Testamento. Eu venho no Google, coloco, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante estudar que é cronologia. Então, cronologia do Antigo Testamento. E aí, eu dou uma vasculhada em alguns sites aqui. Tem alguns sites. É claro que você vai sempre dar uma olhada, ver se são sites de grandes instituições que têm mais peso, de universidades. E vamos supor que eu vou pegar um... Eu vou pegar um site qualquer aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver esse site aqui. Estou chutando um site qualquer. Está aqui. Uma boa cronologia. Vamos supor que isso aqui não é uma boa cronologia. Vamos pegar uma cronologia um pouco mais... Uma cronologia um pouco mais extensa. Está aqui. Eu tenho aqui uma cronologia um pouco mais extensa. E vamos supor que eu gostei dessa forma de apresentar e eu me adaptei. Isso pode me virar um site de consulta para lá para frente. O que eu faço? Eu salvo isso nos favoritos e crio meio que um sistema ok? Um sistema de... Eu categorizo, na verdade, os meus favoritos para que isso seja facilmente buscável no meu computador de forma que eu não fique depois perdendo tempo procurando de novo sites no YouTube, no Google. Então, o que eu faço? Eu crio minha própria base, minha própria internet, vamos dizer assim, para que depois eu não fique perdendo muito tempo procurando. para isso, eu uso o aplicativo Tobie, tá? Deixa eu escrever aqui para você, ó. O aplicativo Tobie. Eu acho que é Tobie que se fala, né? Você pode... Já vou fazer a procura para ajudar você a baixar para o seu Chrome. O Tobie nada mais é do que um aplicativo que transforma a sua página primeira do seu Chrome. Não é um aplicativo, na verdade, é uma extensão do Chrome que você instala. Está aqui em cima. Não sei... Ah, você não consegue ver porque eu estou... Deixa eu puxar... Deixa eu puxar... Ah, não. Você não consegue ver porque o meu vídeo está na frente. Tem um iconezinho aqui em cima que é onde está o Tobie. Mas eu já vou mostrar para você como é que você instala. Então, o Tobie é esse agregador de sites onde você pode favoritar os sites e buscá-los com duas, três letras. Você busca qualquer coisa naquilo que você salvou. Então, vamos supor que eu preciso de uma Bíblia online. Ao invés de eu ir lá no Google procurar uma Bíblia online, eu já peguei a melhor Bíblia online que eu pude achar, salvei aqui no Tobie e aí eu posso... Venho aqui, digito Bíblia, Bíblia, Bíblia online. Está aqui, Bíblia online. Pronto. Essa aqui é a Bíblia que eu uso. Agora, vamos supor... Vamos voltar para o Tobie aqui. Vamos supor que eu queira um site de respostas bíblicas onde eu costumo estudar, tirar algumas dúvidas próprias minhas. Eu digito respostas e já apareceu o site aqui de respostas bíblicas. Tudo muito fácil. O que você tem que entender? Que a informação tem que estar no máximo a um, dois cliques do seu mouse. Você não precisa ficar muito tempo, não deve ficar muito tempo pesquisando a toda hora, repetindo uma busca, repetindo uma pesquisa. Então, o Tobie é um lugar que você pode... É um aplicativo, uma extensão que você pode baixar no seu computador e você pode procurar qualquer coisa no seu que você salvou de forma fácil e rápida, inclusive colocando as suas próprias tags aqui, as suas próprias descrições. E para você instalar o Tobie no seu computador, é só digitar Tobie App, de Tobie aplicativo, ou Tobie extensão, extensão, né, ó, extensão Tobie, ó, tá aqui, ó, vai aparecer esse item aqui, que é o Tobie for Chrome, tá? Você clica nele, né, e aí, na verdade, você vem aqui, vai para Chrome Web Store, você vai clicar aqui, como o meu já está instalado, mas aqui, se você não tem, vai aparecer instalar gratuitamente ou instalar no seu Chrome, você clica, instala, você vai criar uma conta rapidinha no Tobie, e aí, toda vez que você abrir uma nova aba do seu computador, o Tobie já vai aparecer aqui, aí, se você quiser, todas as abas abertas estão aqui, ó, se você quiser salvar nos seus favoritos, ó, você simplesmente arrasta para cá, né, e aí, ó, vamos digitar cronologia para ver se tem alguma coisa aqui, ó, ó, cronologia, eu não tenho nada salvo ainda, então, vamos supor que eu pego meus links e coloco crono, aqui, ó, ordem cronológica, ó, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ordem cronológica, e agora eu fechei, aí, vamos supor que eu acabei de abrir o Chrome, e eu quero de novo a cronologia, eu venho aqui, em vez de ir no Google, ó, crono, digitei crono aqui em cima, já está aqui, ó, aí eu posso abrir o site de novo, então, na verdade, já faz, fazem dois anos que eu estou criando a minha base de dados aqui no Chrome, no Tobie, para que eu procure qualquer coisa que eu queira, então, aqui eu tenho vários sites de estudo, né, vamos supor que eu quero, né, eu quero, vamos lá, vamos supor que eu quero saber o que que eu tenho de teologia, ó, tá aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são cursos de teologia que eu já fiz, eu estou fazendo, enfim, ó, então, é isso, gente, não vou ficar me alongando muito aqui, deixa eu fechar todas essas abas, você já entendeu, mesmo que você não instale o Tobie no seu computador, usa isso nos seus favoritos, no seu sistema de favoritos que você deseja, dá para fazer isso mesmo até no bloco de notas, só que aí no bloco de notas é mais difícil você fazer uma busca, enfim, mas você sim poderia usar até mesmo o bloco de notas, né, para colocar sites sobre artes, sites sobre, sei lá, vamos supor, teologia, sites sobre marketing digital e aí fazer uma lista, tal, vai ficar mais difícil de procurar, mas você cria o seu próprio sistema, tá, vamos lá, vamos para a próxima dica, a próxima técnica é, isso é infalível, tá, é definir um horário para estudo, tá, então, assim, você não pode pensar que você vai ter um estudo sério e organizado se você a cada dia você estudar num horário aleatório ou quando sobrar tempo, desde o meu tempo de quando eu era professor de música, eu percebia nos alunos um aprendizado muito mais consistente quando o aluno ele religiosamente estudava sempre no mesmo horário, tá, então, tinha gente que fazia o seguinte, então ia para aula de violão comigo para aula de piano e aí pegava e estudava, eu falava o seguinte, ó, você tem que estudar uma hora por dia no mínimo esse assunto para que semana que vem você esteja pronto para a próxima matéria, tinha gente que colocava lá o horário, das onze ao meio-dia, todo dia eu vou estudar piano e aí estudava os sete dias, quando chegava na próxima aula, essa pessoa estava super preparada porque, é, ela foi aprendendo tijolinho a tijolinho, como eu sempre falo, gradualmente, e ela se disciplinou a estudar naquele horário. Outras pessoas faziam o seguinte, ah, hoje eu não vou estudar, amanhã eu vou estudar duas horas, aí estudava duas horas, pulava mais três dias para estudar três horas naquele outro próximo dia, ou tinha gente que não estudava a semana inteira para estudar sete horas no domingo, e aí o que acontece, não dá para assimilar, não dá tempo para o seu cérebro assimilar, o seu cérebro, ele vai assimilando informação gradualmente, não tem como você fazer um curso de 24 horas e assimilar tudo que você está ouvindo ali, é muito mais fácil você estudar uma hora por dia durante 24 dias, isso já é cientificamente comprovado que funciona melhor. Então, no meu caso aqui, eu estudo todo dia pela manhã, das dez ao meio dia, tá? Então, eu dedico duas horas de estudo, seja, lendo livro, lendo a Bíblia, vendo vídeos de mensagens de palestrantes, vendo o curso, se eu comprei um curso, eu vou ver dentro desse horário, e é claro que isso pode ser expandido, de repente vai ter um dia que eu tenho um tempo a mais, sobrou final da tarde, eu vou sim, ó, beleza, hoje eu vou estudar das dezesseis, das dezessete, às dezoito também, porque sobrou um tempo e tal, mas que seja agregamento, não uma substituição. Então, procure um horário que você não vai falhar mais, procure um horário no seu dia que vai ser religioso, você vai avisar seu esposo, seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, mãe, nesse horário, eu vou fechar a porta do meu quarto com o meu fone, tá aqui, o fone que eu uso, né, que eu coloco o fone e aperto o botãozinho aqui e ele cancela os ruídos, né, é, ninguém fala comigo naqueles dois horários, porque é o horário que eu tenho que assimilar a informação. Agora, uma coisa que é muito interessante você saber, quem eu sigo determina minhas influências, tá bom? Isso vale para qualquer coisa, música, se você segue e ouve somente determinadas bandas, aquelas bandas, o estilo daquelas bandas, os princípios, os valores daquelas bandas, a estética daquela banda, daquelas bandas vão influenciar você, tá bom? Se você costuma seguir certos blogueiros no YouTube, se você segue esse tipo de perfil de pessoa, você vai ser influenciado por elas. e isso também vale para o aprendizado. Então, você tem que escolher bem quem você segue. Se você quer ser uma pessoa que não desperdiça tempo na internet, você não vai seguir pessoas que fazem você desperdiçar o seu tempo. você não vai por exemplo seguir pessoas que usam clickbait nas headlines dos vídeos e quando vão mostrar o conteúdo não há conteúdo nenhum. Você não vai seguir pessoas cujo conteúdo não gera um valor para você. Você não vai seguir pessoas que vão te influenciar exatamente ao contrário daquilo que você deseja e traçou para a sua vida. E cabe a você uma responsabilidade sua saber quem seguir ou não seguir nas redes sociais. tá bom? E aí eu vou dar uma dica para você. Nós já estamos aqui na 7 ou na 8 enfim. Eu sou muito restrito com quem eu sigo nas redes sociais. Muito. E eu costumo inclusive eu não sigo todos meus familiares eu não sigo todos meus amigos nas redes sociais porque todo mundo já sabe eles já sabem ninguém se ofende porque sabem que eu uso as redes sociais para aprender eu não uso para me conectar porque eu dou muito valor para conexão pessoal real do mundo real né eu não adianta eu não sou daquelas pessoas que quero seguir 10 mil pessoas porque teoricamente eu teria eu tenho 10 mil amigos não é não é isso que eu penso eu prefiro seguir poucas pessoas que me geram valor e conteúdo que vão agregar meus conhecimentos e no mundo real eu tenho comunhão na igreja na minha comunidade eu saio com meus amigos a minha família está aqui em casa a gente marca cinema a gente sai para comer a gente tem uma vida muito intensa no mundo real e eu recomendo que você faça o mesmo que se você está usando a internet para substituir os relacionamentos no mundo real isso vai cobrar um preço de você isso não é saudável é prejudicial a sua mente o seu espírito isso é prejudicial a sua vida tá bom então eu costumo seguir uma pessoa uma nova pessoa um especialista um professor qualquer coisa assim por mais ou menos sete dias essa é a regra e eu avalio o conteúdo da pessoa e aí eu decido se eu fico com ela ou não normalmente eu faço isso no youtube e aí eu replico para as outras redes tá então vamos supor que eu quero aprender antigo testamento e aí o maior especialista de antigo testamento no brasil é o josé da silva e é claro que aqui é só um exemplo o josé da silva é phd em antigo testamento tal 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 então eu vou encontrar ele lá no youtube eu quero ver ver o que ele posta ok eu vou quero saber o que o josé da silva posta mas quando eu vou seguir o josé da silva para dar uma olhada no canal dele para ver o que ele posta qual é a frequência com que ele posta eu vejo que ele só posta coisa pessoal ele não é um cara da internet ele não compartilha o conhecimento na internet então para mim não vale a pena seguir o josé da silva que é phd aí de repente você encontra um professor de história do antigo testamento que ele não é tão que ele não é tão inteligente que ele não tem tanto conhecimento quanto o josé da silva mas quando eu vou olhar o canal dele o canal dele é bem informativo é organizado ele posta com frequência é um canal que realmente foi feito para transmitir informação então eu sigo esse cara e não sigo o josé da silva e aí agora eu quero mostrar para você como que eu organizo o meu youtube se você entrar no meu youtube aqui não é o meu youtube que eu uso para estudo e eu já vou mostrar para você porque você vai perceber que logo que eu entro na primeira página eu já vejo coisas que tem a ver com os assuntos que eu estudo então aqui tem o canal do meu irmão é claro eu sigo o meu irmão porque meu irmão é um dos principais especialistas em marketing digital digital no brasil um dos maiores especialistas em anúncios google e facebook do brasil eu tenho o canal do erico rocha que é um dos principais especialistas em marketing digital do brasil eu tenho o canal da minha igreja eu tenho o cortes do flow que é onde tem algumas entrevistas interessantes já que eu estudo sociologia e tem algumas entrevistas bem interessantes é eu tenho o canal da tatiana feltrin que faz reviews e livros e aí se eu for nas minhas inscrições pode ver tem gente que entra no youtube lá e vai ter stand up comedy vai ter teoria da conspiração vai ter os principais sites de notícia e tudo bem só porque aí você não pode reclamar que você não está aprendendo que você não está crescendo intelectualmente se você não for intencional na organização do seu youtube e se você vai para as minhas inscrições os canais que eu sigo você vai perceber tem aqui teologueiros canal de teologia cortes do flow que são as entrevistas como eu estudo eu sigo o flow é um canal top porque fala muito da parte às vezes eles trazem alguns especialistas e eu curto mais pela questão da sociologia tem muita leitura da sociedade e isso me interessa tem o tiago vamos ver vamos puxar mais para baixo tem aqui a tatiana tem o guilherme freire que é um professor de filosofia vamos ver tem o 2D de teologia que é o Iago você percebeu tem o Gary V que é um dos principais do marketing digital nos Estados Unidos vamos lá vamos ver se tem alguém tem o Stephen Furtick que é um pastor norte-americano beleza você vai ver que são poucas pessoas deixa eu só eu queria ver onde é que aparecem os canais que eu ah, tá aqui não, esse aqui é o de hoje eu queria mostrar os canais a sequência de canais que eu assinei se você vai perceber não passa não passa de 25 canais eu não sigo mais do que 25 canais no YouTube quando aparece um novo canal que eu achei muito massa eu vou rever esses 25 aqui e vou excluir o que menos posta ou que tem menos relevância para aquilo que eu sigo tá bom então isso é importante você não colocar muita coisa senão você até não vai dar conta de seguir todas as publicações e vai acabar se sentindo ah, eu já sei porquê agora eu vou mostrar uma técnica para você aqui tá na verdade eu não uso o meu canal de publicação né esse aqui é o meu deixa eu mostrar o meu canal esse é o meu canal de publicação que é o canal que você está vendo agora se você está no meu YouTube é o canal onde estão todas as aulas os meus drops os meus cortes das minhas aulas os vídeos de inspiração Bora Crescer os RT Responde as minhas mensagens e tudo mais esse é o meu canal principal onde é que eu tenho 50 mil seguidores esse é o meu canal oficial mas eu não uso esse canal como um canal de estudo para isso eu criei um outro canal e é tudo gratuito gente você não paga nada para o YouTube para fazer um novo canal e aqui você vai ver todos os meus canais que eu tenho eu tenho o canal do Aprenda Teclado que é o canal da nossa escola o canal da da minha igreja que eu também sou participante aqui como administrador tem o meu estudo musical e tem o canal privado do Ramon e tem esse aqui que eu quero mostrar para você esse aqui é o meu canal de estudo eu criei um canal só para fazer essa natureza que é o canal que eu não posto nada é um canal que só serve para eu ver vídeos e aí começou já a aparecer super leituras canais e é claro que vai ter uma porção de vídeo infantil que você vai ver gente porque esse canal aqui a minha filha usa esse canal para ver no iPad e você vai ver que vai ter muita coisa de criança aqui também mas se eu for nas inscrições você vai perceber olha só é como se fosse um curso gratuito nos assuntos que eu delimitei então aqui eu tenho a Tatiana Feltrinho Dois Dedos Teologia o Tiago Tesmo tem o meu próprio canal que eu assinei Curso Bíblico Online Érico Rocha Elevation Church a Nações TV Tiago Tesmo Ramon Tesmo vamos ver Israel com Aline que é um canal muito massa para você estudar a história de Israel questões sobre Israel é uma menina que ela é eu acho que ela é brasileira mas ela também israelense ela mora em Israel acho que ela tem a cidadania israelense e ela fala sobre a cultura de Israel muito legal tem super leituras que faz também reviews de livros tem o Teologueiros Graças e Conhecimento que é tudo que é Bíblia Ciência Todo Dia que eu estudo eu tenho dois ou três canais de ciências também e assim gente toda vez que eu entro no YouTube fica esses vídeos sendo recomendados para mim e aí na hora do almoço quando eu estou almoçando sozinho ou quando eu chego eu desço lá embaixo para ver alguma coisa eu não vou para Netflix muitas vezes ver um filme ou algo que vai me fazer vai me não perder tempo mas vai me ser uma um entretenimento mas eu não vou aprender nada eu vou para o YouTube eu acabo vendo alguma coisa interessante para mim e acaba sendo um entretenimento então é um entretenimento que me agrega conhecimento e aí só para mostrar para você que eu normalmente sigo a pessoa no YouTube avalio muito o conteúdo dela e aí eu vou para o Instagram e aí eu quero mostrar para você no Instagram deixa eu mostrar aqui vou mostrar para você no Instagram o meu perfil e você vai perceber que eu sigo apenas 115 pessoas o que eu já acho demais ah bom você só conhece 115 pessoas não gente eu tenho uma grande rede de contatos mas eu não sigo todo mundo tem tios meus que eu não sigo tem pessoas da igreja muito próximas que eu não sigo não que eu não não goste da pessoa que eu não tenho contato com a pessoa não muito pelo contrário eu tenho um contato muito bom com a pessoa mas eu estou usando o meu Instagram para estudar para aprender então eu estou seguindo geradores de conteúdo dentro da área que eu quero eu vou mostrar para você aqui ó algumas pessoas depois eu vou mostrar como fica o meu feed com pessoas que geram conteúdo se eu seguir só pessoas que geram conteúdo então aqui ó eu tenho não sei se você consegue ver o Luiz Saião que é um dos maiores hebraístas que existem teólogos Thelmo Martinello que é um pastor aqui da minha cidade Gutierrez Fernandes que é um teólogo Nelson Junior e Filipe Pavani que são designers eu também gosto de ser inspirado por design tem a página de arminianismo como tem página de calvinismo eu sigo os dois Pergunte ao Rasta Guilherme Freire aquele teólogo aquele filósofo que eu falei professor de filosofia vão ver Brasil Paralelo Brother Bíblia que é de ilustrações bíblicas Teologia Tradicional Copini Histórias e Imagens André Daniel Reink Pilgrim Up todos esses caras que eu sigo aqui todos são bons são excelentes geradores de conteúdo eu não estou dizendo que tudo que eles que eu sigo tudo que eles postam que eles tem os mesmos valores que eu que tudo que eles postam eu concordo não é isso mas são pessoas boas geradoras de conteúdo e que elas podem que elas podem me ensinar muitas coisas boas sobre sobre os assuntos que eu estou estudando tá bom e aí eu deixo para ter o contato com as pessoas que que eu quero de fato na vida real que eu quero de fato na vida real ou no WhatsApp ou no Telegram entende eu não sigo aqui tem gente que às vezes eu entro e a pessoa está seguindo 10 mil pessoas 5 mil pessoas e o feed fica uma porcaria aí o feed fica cheio de foto de cachorro foto de comida foto de praia e beleza beleza se é isso que você quer ver se você quer ficar uma hora duas horas agora se você entrar no meu feed deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco para você ver melhor a tela você vai perceber que o meu feed fica todo ele voltado para conteúdo olha só conteúdos históricos pergunta o Theo Hayashi respondendo perguntas então eu consigo aqui ter pergunta de novo o Pastor Lipão respondendo pergunta tem a Brother Bíblia um infográfico aqui sobre justificação o Luiz Saião escrevendo aqui um texto sobre provavelmente perseguição religiosa alguma coisa assim Cris Batiston Pastor Lipão e aí vai gente você percebe o Hernandes Dias Lopes com um texto aqui se você perceber o novo mercado do Ícaro com um texto sobre o Ícaro tem a maior comunidade de marketing digital do Brasil muito legal worship fails até eu tenho que desligar aqui o worship fails eu assinei uma vez e é só para rir se você gosta de entretenimento siga essa página eu coloquei aqui as vezes só como um alívio mesmo de vez em quando eu vejo aqui alguns vídeos para rir mesmo Pablo Marçal que é uma pessoa da área de desenvolvimento pessoal Franklin Ferreira que é um teólogo Hernandes Dias Lopes aí você percebe que o Bibotal que é um dos maiores podcasts de teologia do Brasil Amanda Fitas que é psicóloga se eu não me engano é psicóloga escritora e ela tem é muito legal porque o canal dela foi um dos canais que eu me inspirei para formar o meu canal porque você percebe aqui que ela posta muita frase e eu nunca tinha visto alguém assim que postasse tanta frase e eu ficava até será que o Instagram funciona para frase eu ficava com essa dúvida e aí eu vi o Instagram da Amanda Fitas aqui e eu percebi que nossa cara as frases funcionam olha só como ela conseguiu é conseguiu de fato uma boa audiência um bom engajamento com as frases e até foi nisso que eu me baseei né no dela e de outros que eu achei para também postar minhas frases que eu achava que não era legal postar tanta frase assim no Instagram mas acabei vendo que de fato funciona então você pode perceber como as pessoas que você segue influenciam como você vai se comportar o seu comportamento sua visão de mundo quem você é a estética de quem você segue o jeito o estilo tanto para o bem quanto para o mal né então na verdade uma dica uma dica não mas o que eu fiz para mim eu costumo não seguir mais de 25 canais no YouTube e não seguir mais de 100 pessoas no Insta você percebe ali que eu estou com 125 mas é porque eu ainda não fiz a limpa esse mês ou mês que vem eu não sei eu acho que eu vou tirar um período de férias agora que eu vou tirar para dar uma limpa porque eu quero voltar a ter aí entre 90 e 100 que eu acho ideal para para não ficar muito eu gosto de seguir as pessoas mesmo e ver posts repetidos delas às vezes se você segue muita gente você acaba todo dia vendo um post diferente da pessoa depois nunca mais vê o post dela você acaba não aproveitando bem aquelas poucas pessoas que você segue então limpe suas redes sociais se você quiser manter todo mundo usa o facebook para isso e aí deixa para entrar no facebook quando der tempo mas aí o youtube e o insta você pode limpar mais e usar deixa eu só melhorar aqui youtube para estudo opa estou tentando digitar com uma mão só porque eu estou tomando água e aí gente nós chegamos então nessa dica que é use o ANC o que acontece toda nova informação que eu acho muito relevante para que eu memore se eu quiser memorizar eu insiro ela no ANC o ANC nada mais é do que um aplicativo gratuito deixa eu voltar aqui baixar ANC que é um aplicativo gratuito que eu uso para memorização de conteúdos então está aqui você entra nesse site ANC e tal e aí aperta em download você vai baixar o ANC para o seu computador vai instalar deixa eu abrir o ANC aqui deixa eu abrir o ANC para mostrar para você como é que funciona é um sistema é um sistema de cards que se fala de espaçamento para memorização e nada mais é do que você delimitar algumas áreas de conhecimento criar alguns baralhos você está vendo aqui eu já mostrei isso em outra aula mas vamos supor que eu queira aprender dentro de filosofia eu quero aprender um termo chamado praxis vamos lá praxis e aí eu não sabia o que era praxis vamos supor que praxis vamos pegar uma das definições de praxis que é prática que é obras que é feitos que é sei lá vamos manter esses três aqui só como um exemplo fechei aí o que acontece o ANC ele vai você vai entrar todo dia no ANC no seu celular ou no seu computador e você vai poder estudar as cartas que o ANC vai te dar baseado naquilo que você cadastrou então vamos supor que eu quero estudar hoje filosofia eu vejo que tem um novo aqui eu coloco estudar agora vai aparecer só a palavra praxis e eu tenho que tentar adivinhar ou dizer ou tentar explicar com as minhas palavras o que significa isso praxis significa eu não lembro eu não lembro eu estudei isso ontem mas eu não lembro daí você pode colocar mostrar resposta e apareceu aqui a resposta práticas obras feitas aí eu botei errei quando eu coloco errei vai aparecer de novo e aí agora eu sei práticas obras feitas mostrar respostas e eu botei bom aí ele costuma repetir uma vez quando você cadastra então praxis vamos de novo é obra acertei então eu coloco bom ou coloco fácil ou coloco errei e aí o que acontece o próprio ANC então ele vai sortear ele tem um sistema inteligente que ele vai fazer você gradualmente assimilando todos os novos conteúdos que você aprende se você quiser ter uma aula completa sobre o ANC vai no meu youtube no meu canal e procura como eu aprendo uma tonelada de informações foi uma live que eu fiz há mais ou menos uns dois meses atrás onde eu explico em detalhes como é que eu uso o ANC pra aprender e assimilar e memorizar uma tonelada de informação todo mês coisa que eu nunca conseguiria se não fosse o ANC ou você pode ir para o youtube deixa eu só desligar o ANC aqui você vem para o youtube e faça a seguinte busca como usar o ANC como usar o ANC opa deixa eu dar um enter aqui aí vai ter aqui tem um vídeo aqui do Mairo Vergara uma explicação muito top inclusive eu assisti esse vídeo tem como fazer revisões para concurso com ANC como usar o ANC olha só aí vem um videozinho desse 10 minutos 5 minutos flashcards são os cartões ali né é o sistema e aí tu vai ter aí informação para você memorizar e uma última dica essa aula para não ficar muito extensa e uma última dica que eu quero dar que essa já é a técnica 11 deixa eu voltar aqui deixa eu escrever aqui técnica 11 que é o que deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui do lado seguinte gente é uma das coisas que mais me ajudam a aprender coisas que só a sala de aula poderia dar ou só grupos de discussão poderiam me dar porque isso é uma coisa que a gente sente falta quando está estudando sozinho que é poder conversar com alguém que também está estudando aquilo conversar com o professor ou ter contato assim para tirar dúvidas e tal para isso eu uso os fóruns no facebook na verdade não é fóruns que se chama mas vamos supor você pode usar fóruns na internet ou grupos no facebook grupos e interesse eu não sei se você sabe mas lá no facebook existem os grupos e você pode fazer uma busca por grupos na área que você quer aprender inclusive se você digitar grupo de teologia de antigo testamento de grego coineu grego da época de cristo de filosofia de sociologia de qualquer área você vai ver vários grupos de discussão e ali eu aprendo muito principalmente perguntas e respostas a forma como as pessoas entendem as maiores dúvidas se eu tiver alguma dúvida eu posso perguntar então basicamente eu entrei aqui no meu facebook e vim na aba grupos que é essa abinha aqui esse ícone que você vê aqui tanto no seu celular quanto no facebook vai ter aí um eu não sei quando você está assistindo essa aula você está assistindo lá na altitude ou você está assistindo no youtube eu não sei quando que o facebook se ele vai alterar esse ícone mas sempre que você entrar no facebook procure ali o item grupos tá bom e aí você vai vir aqui ó no campo de busca eu até digitei filosofia né e fiz um filtro e aí eu encontrei vários grupos de filosofia até dois deles eu já estou inserido filosofia para quem gosta de filosofia filosofia com humor filosofia debates né deixa eu só ver vamos ver a pessoa vamos supor eu quero estudar quero estudar teologia então você dá um enter ó teologia bíblica cursos de teologia gratuitamente conhecimento teológico teologia reformada reformada né muito interessante se eu quero estudar por exemplo calvinismo eu quero estudar calvinismo o que é o calvinismo quero fazer perguntas ó tem vários grupos calvinista sincero calvinista balabá calvinismo clássico calvinismo de dorte ah eu quero estudar catolicismo eu quero estudar eu quero estudar vamos supor vamos pegar aí uma área de conhecimento eu quero estudar vamos ver se tem antigo testamento só para ver antigo testamento eu não fiz procura nossa história do antigo egito estúdio velho testamento olha que legal antiguidade eu acho que esse aqui é legal eu participaria desse grupo atualmente estudo de velho testamento acho que até vou pedir para participar escolha o meu perfil participar do grupo e aí deixa eu só colocar no de filosofia para mostrar para você como é que funciona se entrar marcar um horário falar de filosofia vou entrar no grupo você vai perceber que vão ter aqui as discussões olha aí aí tem as perguntas tem pessoas colocando eu sempre procuro as questões com mais comentários que normalmente são as que são mais legítimas quando tem a participação do pessoal é porque são discussões que realmente tem interesse todo mundo tem interesse em participar esse grupo aqui costuma ter é costuma ter é legal que eles já vão dando um conteúdo meio filtrado para você mas deixa eu ver se tem alguma algum algum não é nesse grupo aqui então que normalmente tem debates aqui com sei lá com 100 200 300 comentários será que eu estou procurando no lugar certo deixa eu ver o outro grupo deixa eu ver esse grupo aqui deixa eu ver se é esse aqui ó tá aqui olha só 250 comentários então aqui eu consigo então ter bons textos de pessoas que também estão estudando de professores ou de alunos de filosofia no caso aqui filosofia eu consigo ver as várias visões é claro quando tem algum louco aqui falando besteira ou só hateando mas não me interessa eu consigo fazer um filtro legal eu consigo colocar o meu comentário fazer alguma pergunta ter alguém me respondendo eu costumo participar de alguns fóruns grupos no facebook e eu acabo até tendo muita ideia para tratar aqui com vocês na altitude ou nas minhas aulas e quando eu preparo palestra ou nas minhas mensagens então gente basicamente é isso tá basicamente é você transformar o seu computador a sua internet o seu ambiente em algo que promove o seu crescimento intelectual que promove o seu aprendizado nos assuntos que você deseja então não tem desculpa não tem desculpa eu não posso fazer um curso eu não tenho tempo Ramon e é claro se você quiser ser mentoreado por mim pela minha equipe você eu recomendo eu convido você a assinar a altitude você paga 49,75 reais é um preço simbólico de fato pelo conteúdo que a gente tem lá já com mais de 200 horas de aulas de cursos que eu tenho lá dentro e de mentorias que eu também dou aula ao vivo lá dentro e o pessoal me pergunta o que quiser tem muito empreendedor lá dentro muita gente que estuda história muita gente que estuda teologia muita gente que estuda lá comigo então eu recomendo que você assine a comunidade altitude que é a nossa comunidade dos assinantes onde tem as aulas exclusivas aulas como essa mas você vai perceber aulas muito mais profundas nas áreas que você quer você pode filtrar as aulas você pode fazer em ordem de estudo você pode aprender muito mais do que você aprende aqui mas hoje eu acho que ficou bem interessante bem claro que você pode aprender muito de forma autodidata sozinho preparando o ambiente preparando preparando o seu computador seu navegador preparando a sua internet para você aprender em vez de você ficar seguindo notícia ruim o dia inteiro em vez de você ficar só vendo entretenimento ou vídeo que vai desperdiçar o seu tempo né então pra você saber mais sobre a altitude entra lá em bit bit.ly barra quero altitude e você vai se tornar um assinante da altitude você vai poder caminhar comigo ser mentoreado tirar suas dúvidas e aí a gente continua a caminhada gente eu quero agradecer você por mais uma aula foi um prazer ter vocês aqui deixa um comentário me siga aqui me siga no instagram me siga no youtube ative o sininho não perca nenhuma aula de quinta-feira porque está ficando cada vez melhor nós estamos na aula trigésima sexta são 36 aulas sem falhar nenhuma semana e eu preciso e eu quero e eu peço eu desejo que você continue caminhando comigo dando ideias das próximas aulas participando engajando e assim a gente aprende e cresce juntos então é isso aí gente bora crescer e até semana que vem e aí Obrigado.